Oi, eu sou a Bia Lombardi, bem-vindos ao Bramar. Aqui é o Tempelhof, estou louca, peguei uma gripe nesses últimos dias, mas enfim, estamos aqui, domingão. Que entrada tranquila, né minha gente? A gente está achando que deve ter um quinto das pessoas que normalmente vão ao Lollapalooza no Brasil. Estou chutando 20 mil pessoas, amanhã vou dar uma olhada no Google para ver o público desta última noite. Mas vamos lá. Esse ano aqui eles estão inovando no festival aqui do Lollapalooza, até porque é menor. Eles estão fazendo isso, wristband exchange. Então o que acontece? Você tem um app que você baixa, e daí você vai no app e você carrega dinheiro na sua conta do Lollapalooza. E daí quando você chega aqui, você troca por uma pulseira, que deve ter um chip, imagina com esses seus dinheiros, esse seu crédito. E você tem uma máquina que você só passa a pulseira na frente da máquina quando você vai comprar as coisas. Então é moderno o esquema. Vamos ver como é que é, como é que funciona. Passamos aqui o checkpoint para entrar no festival. Agora precisamos trocar pelas nossas pulseiras. Acho que é ali que a mocinha está colocando. É um dia bonito hoje. Fez sol. Essa semana o clima melhorou bem aqui. Ah, que linda! A Frederic está dançando. E é isso mesmo. Não é um chip, mas é um sensorzinho. Ela passa em uma maquininha e carrega com o seu dinheiro que você já carregou via app. Gente, mundo moderno, é uma maravilha, né? E daí se acabar o seu dinheiro, tem uns pontos de recarga aqui que você pode carregar com débito, crédito, o que você quiser. Olha que lindo que é o Tempohof, que é o campo do Tempohof. Ali atrás, tudo esse prédio aqui, era o prédio do antigo aeroporto, que está desativado. Mas vamos lá. E por último, o check. Primeiro foi o do bilhete, do ingresso. Depois foi o da pulseira. E por último, é o security check. Para ver quem tem sacola, que é o meu caso, estou de mochila, ou para quem está sem sacola. Fiscalizar o povo, né? Se não está entrando. Aquilo que a gente já sabe que tem em todo lugar. Você entra, tem um totem. Muito bacaninha. Com todos os festivais Lollapalooza no mundo. O primeiro é o americano, que tem desde 2005. Depois, olha, é o primeiro ano, é o primeiro ano do Lollapalooza de Berlim, olha lá. 2015. É o primeiro. Depois tem a Argentina, que tem desde 2014. Chile, 2011. Colômbia, que só vai ter ano que vem. E ali embaixo, aqui, olha, é a do Brasil. E a gente viu umas bandeirinhas. Ali, olha, tem umas bandeirinhas. As bandeirinhas do Brasil. O que será que tem? Vamos lá. Como bom brasileiro, vamos lá dar uma olhada o que é aquela barraquinha. Olha, que maravilha. O Swing Brasil. Da cachaça Canário, que nunca ninguém ouviu falar. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Cocktails, samba, show e eventos. Olha lá. Será que é feita para... Pode ser que é para exportação, né? Falei que ia ter caipirinha, sei de tudo. Na hora que eu vi as bandeiras, eu falei, aposto que é um bar de caipirinha. Olá, minha gente. Bandeiras tremolantes. Tá local que eu guarda a caipirinha. Todo mundo quer tomar caipirinha, né? Palco eletrônico. Daí aqui tem outro. É um ali. Outro aqui. E outro lá no fundo, que eu acho que é o maior. Que fica embaixo da torre ali. Aquela bolinha é uma torre aqui do... Corre de comando do aeroporto. Agora se liga discretamente esses dois aqui. Eles estão com... Aqui, ó. É uma jarra de caipirinha que você pode comprar. Deve ter um litro de caipirinha. Deve ter um litro de caipirinha. Deus ajude essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. Tá rolando um apocalipse zumbi aqui que acabou o show lá e daí tá todo mundo indo pra lá. Não sei o que vai rolar pro lado de lá. Quero ir ver as comidas. Porque gordinho é assim. Tem que ver o que vai comer mais tarde. Merchandising aqui também, do lado da comida. Claro que o Frederico vai lá ver se tem uma camiseta. Legal. Top up your wrist, né? É. Pra você carregar aqui, ó. Tá vendo? Se você acabar seu dinheiro, você vai lá e carrega. Então, então. Lá tem comida. Eu já pude ver que tem... Pommes Hamburger. Batata frita com hambúrguer. Aí tem pasta do lado. Aí tem asian food. Aí tem waffle. Aí tem falafel. Óbvio que tem falafel aqui, né? Muito forte a cultura árabe em Berlim. Falafel, Donner Kebab. Eu vi também... tem um negócio lá que chama... Raclette Jesus. Que é raclette suíça. De Jesus? É, chama Raclette Jesus. É mó legal. Você pode comer um fondue, minha gente, né? Porque puta que pariu. Eu juro que você vai comer um fondue no verão. Mas se você quiser, tem também. Aqui tem um vegan snack bar. Ó, sua comida vegana. Ah, que lindo esses alemães. Tem crepe. Ah, tem pies and love. Ó, tem tortas. Tortas eu gosto. Tortas, hot dog. All natural, all handmade. All natural, all handmade. O que eu falei. Cheezes. Não é raclette cheezes. É cheezes. Original Swiss raclette. Palafel. Fleisch, que é carne. Fish and chips, porritos. Gente, tem comida do mundo inteiro. E o som é muito alto, gente. Vocês não estão entendendo. Olha só. E olha que legal. O patrocinador do festival é a Warsteiner. Cerveja boa. Porque a final da Alemanha não poderia ser diferente. Gente, é surreal o volume do som dos palmos. Sério. É muito alto. E não é uma questão de ser alto também. É muito nítido. Você escuta tudo. É uma coisa impressionante. É lindo esse cubo. Ele é todo gravatado. Será que tem aí dentro? É lindo essa carreira. É muito louco. Porque como os palcos não ficam de frente um para o outro, está rolando todas as bandas ao mesmo tempo. Você fica meio pancada nas ideias. Toda vez que você passa num palco, quer dizer, toda vez que você sai de um palco e entra no outro. Não sei se muitas duas bandas. Doideira. Claro que o dia aqui tem uma barraquinha de pretzels. Em breve pegaremos uma cerveja com pretzels. Muito típico, muito típico. Aqui está cheião. Esse é o primeiro palco principal. Quer dizer, esse é o segundo e aquele é o primeiro. Gente, estou chocada com a quantidade de coisa que tem para comer aqui. Parece que vai vir um milhão de pessoas. Ice cream and fondue de chocolate. Comida vietnamita. Lá era um dos foodports. Aqui é outro, minha gente. Tem vários... É foodstreet, tem vários foodtrop. Comida vietnamita, asiática. De currywurst aqui. Ali tem bio, smoothies and cocktails. Tem para todo mundo, gente. Tem para vegano. O povo veio aqui, a gente chegou à conclusão que o povo veio aqui é para comer. Não é para ver música. Porque deve ter tipo, sério, uns 30 lugares para comer e mais. Todos diferentes. Claro que dentro do aeroporto tem um avião da Força Aérea Alemã. Que fica aqui em exposição. E é um hotspot também, um ponto de wi-fi. Com carregadores de celular, o que é uma coisa muito útil em festivais. A gente passa o kit Spalooza. Galerinha. Tem um estante da Vans, ó. Você pega emprestado o capacete. Skate. Vem dar um rolê. E é muito legal porque a gente vê direto criança circulando para lá e para cá. Com os fones de ouvido coloridos. Aqueles para proteger do som, né? Acho que é obrigatório. Muito legal. E é um dos bares lá antes da Warsteiner. Também do lado do avião. Ai, avião, gente. Podem ver que o povo... Podem ver que o pessoal leva a sério essa coisa de trazer as crianças para o festival. Olha o tamanho deste bebê no colo desta mulher. O marido dela tá aí com a filhinha deles. É muito pequeno, gente. Mas a galera vem, anyhow, anyway. A área VIP, mano. Pra que área VIP? Vai tomar no cu, área VIP. Vai dar porra. Gente, belezada do esquema, né? Ó, esse é o Poco 1. O Sam's Beat vai começar a tocar e depois ele ia terminar. Rola o music. Gente, sério. Vou chorar. Porque se eu conseguir ver o music dali da grade, tá vendo? Ali a grade. Eu simplesmente vou ter um infarto. Chupa! Chupa, área VIP! Chupa! A tomar no cu. Adoro esse meu marido, gente. Ele é o sucesso desse vlog, dessa viagem. É Frederico. O Frederico é um cara sensacional. Mas ó, que legal. O povo tá lá assistindo outro show. E eu tenho pra mim também que deve ter o quê aqui? Umas 20 mil pessoas? 15, talvez? Não tá cheio. Talvez a galera chegue só pro show do music. Mas acho que não. A galera vem curtindo, né? É. Tá muito de boa, gente. Ai que lindo o Corpo do Sol. É que é o primeiro Lollapalooza que também tem essa, né? É. A gente deu sorte, a gente deu sorte. É, a gente deu sorte. De ver a banda mais amada do mundo. Nossa banda atual mais querida. No festival novo. E não tão cheio. É incrível, ó. Totalmente! Começou o show! É, tá muito grande! É a banda mais. Está bem, né? É a banda mais. Vou fazer a banda mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora ficou pequeno. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Vai, pula, meu filho. Tô filmando. A menina de preto, ó, tá com medo, tá com medo. Vai, se joga, minha filha. Vai lá, vai cair. Não, não vai, desistiu. Não vai, não vai, 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 vai. Ai Jesusinho, momentos de tensão Momentos, a gente está um pouquinho mais perto do que estava no show do Sam's Beach Poderíamos estar mais perto, mas a gente foi pegar comida E a moça que fez o meu doner de salmão, tipo, achou que estava na praia ouvindo o reggae Então, demorou muito com a posse de negócio Uma fila enorme, ela sozinha lá, mó taking her time A gente não conseguiu ir tão pra frente, mas está bem pertinho Ai morri, meu Deus Ai gente, que emoção Ai gente, que emoção A gente não conseguiu ir para mim? A gente não conseguiu ir para vocês A gente não conseguiu ir para mim Foi advento diante ElaVou aniversa A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aplausos 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 Acabou para eles porque a gente vai ver em Youtube Aplausos Aplausos Ai, vou cair Então, o negócio vai estar escuro aqui, né, minha gente? Tá de noite O negócio é o seguinte, foi muito lindo Foi muito maravilhoso Olha, tem um cara voando ali Na bola Enfim, muito bem Extremamente bem, olha a menina, gente Tá bom, olha a menina Tão cabalhota Que lindo Que bonito Extremamente bem organizado E assim, a gente tava até brincando A gente fica, ah, tudo maravilhoso No Brasil também é maravilhoso o Lollapalooza Eu acho até que tem mais infra no sentido de que tem Bastante stand de patrocinador Tem muita coisa legal pra fazer Aqui, como é o primeiro, ainda tá meio cruzão De atividades Mas a coisa maravilhosa daqui é que tem pouca gente A gente, né A gente foi lá, 90 mil pessoas quase morri na Apocalipse Achei que ia ser meu último Minha última hora, meu último show da minha vida Mas aqui é tranquilo, ó Pessoal pacífico E tem pouca gente, devia ter o quê? Umas 20 mil pessoas aqui 25, sei lá Não, porque Belém é uma cidade mais vazia que São Paulo Mas foi muito bonito Tá de parabéns ao festival E a gente vai pra casa agora Ou não Porque a gente tem 31 euros pra consumir ainda no cartão que a gente carregou Acho que eu vou comprar um moletom Ou vou comprar um monte de comida, enfiar na mochila e levar pra casa Olha que lindo Olha que lindo Eu brinquei ainda também Que aqui não tem queima de fogos Que nem tem no Brasil Quando acaba Não tem queima de fogos, mas olha que lindo ela Tá fazendo revoluções Não tem queima de fogos Associação Estou meia de fogos Estou meia a ferra Tchau, tchau.